e aí assim gravou bastante ó o pessoal aqui também tá todo mundo embora o que que tá acontecendo gente tá sabe que isso é menina aquela menina lá daquela vez que tentou entrar é aquela menina de prazo não é não tem aqui ó machucou ela gravando e isso ela puxou mas daí ela sai correndo porque eu puxei a vida de volta meu Deus do céu eu tô pegando pra ela logo gente meu Deus É legal, mano. Atacou literalmente agora. Agora a gente tem gravado o bagulho, velho. Acho que ela desistiu porque viu que tava gravando. Pior, né? A luz do seu marco. Mano do céu. Calma, desculpa. Uma porra só. Tô puxando o cabelo. Não contigo nada, porque a gente tava gravando estornando no celular. Nem vi da hora que ela veio. Mas eu acho que ela veio do lado de cá, não sei. Só vi na hora que ela tá no cincelo. Só sabe. Mas ela ficou? Ficou a cabeça? Não, já puxou. Ela bateu aqui com a unha, só que eu acho que nem mais ficou. Ela só pegou o cabelo ou que desgarrava o seu? Ela me puxou. Ficou o cabelo. Ela vai gravar. Só que ela viu o celular que você tava gravando. Você tava gravando que salvou o funcionário. Pega o rosto dela. Bom, galera, deixa eu te explicar. O início do vídeo ele tava virado porque eu tava gravando no Store, né? Pra quem não sabe, a internet tá sem Instagram, então eu vou salvando as coisas pra eu postar depois. O que aconteceu? A gente tava aqui gravando. Todo mundo tava indo embora já. A gente ia despedir, normal. E aí as meninas gritaram. E parece que a pessoa que tenta, sei lá, que rodeia a nossa casa aqui tentou atacar a Vivi. E aí... É isso. Agora ela tá apavorada aqui. Você viu? Você é a mesma menina que... Gente, alguém tem... Olha só, ele tá certo. Olha só. Alguém tem. Alguma treta fora daqui? Não. Vocês não tem. Vocês não. Especial, né? Porque... Não tem nada. Não, mas eu acho que foi a primeira pessoa que saiu daí. Foi. Eu vim embora. Vim embora. É, podia sair qualquer um. Caramba. Se fosse de carro também, qualquer coisa, a gente ia passar por cima. Vou fazer o seguinte. Vou ligar para a segurança daqui. Não sei se fica acalmando. Tem as duas aí. Pode ficar ali. Onde é o seu celular aqui? Nem eu sei onde tá. Calma, peraí. Aí. Eu vou ligar ali. E aí vocês ficam aí. Tá vendo? Eu tô aqui fora. Que coisa. Gente, muito estranho isso. Muito estranho. Não, não vi nada. Não vi nada. Fazia tempo que não vi. Não aparecia. Eu não vi nada. Eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver o susto, né? Porque... Ah, eu levei um susto. Ela entrou correndo. Eu só vi o clipe. Não, é muito esquisito. Muito esquisito. Eu não sei se é mais pessoa. Porque no vídeo aparece a roupa branca, né? É a mesma história. Não dá pra saber. Não dá pra saber nem quem é. Nada. Pior que nem dá pra ver o rosto dessa vez. É, eu vi. Eu tentei ver no vídeo. Não, mas nem a gente não viu. Nem a gente conseguiu ver. Será que não tem rosto então? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tem uma máscara? Não sei. É que eu tava olhando pro celular também. Não vi nada. Não sei. Não, mas deve pelo vídeo também não viu. Tem que sair daqui. Só que sair junto quando for sair. Ele vai fazer um arrumar. Ele vai... Sair todo mundo. Ele vai... Não vai ficar saindo sozinho. Não, não. Agora ele vai ficar... Vamos querer chegar. Daí a gente vai guardando um jogo. Só ele entrar aqui dentro. Não, não é. Porque daí vai ter o cara armado. O problema é... É isso que aconteceu. Hã? O problema é ele? É que eu justo hoje também, eu esqueci de chamar o cara. Todo dia eu chamo o cara pra não ver nós sair e entrar. E hoje não chamo. É porque a gente fica mais cedo hoje. É, nem... Também nem imaginava. Então essa porra fica... Fica olhando. Lembra quando eu vim pro meu carro? Quando eu vi nós três? Com o meu canal. Sim. Ela adivinha quando eu vi. Entendeu? Ela sabe tudo. Como que ela sabe isso? Entende? Então, será que ela manda um cardápio? Não sei. E fica de olho na sua cara? Ou... Marcaram também. Aqui na frente. A pessoa lá mais preta. É porque elas são muito lá, gente. Elas somem muito lá. Gente, não é normal. Não é uma pessoa. Não. Não é possível. Tem que ser uma pessoa, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ser uma pessoa. Se a gente tivesse acontecido isso, dava pra pensar que eram juntos, né? Que era a coisa da nossa cabeça. Mas, né? Vamos pegar o vídeo e vamos dar uma pausa? Cadê? Cadê o celular? Cadê o celular? Manda a pessoa. Manda a hora. Manda o Dudu. Manda o Dudu. Manda o Dudu. Manda o Dudu. Bom, galera. Vai acompanhando aí. É assim que é. É muito estranho. Aparece do nada. Sobe do nada. Então. Aparece do nada. Só apenas, tipo, nas horas que tá a pessoa sozinha. As duas indo embora, tu não apareceu. E a noite, né? A noite também tem isso. Será que é alguém que não gosta da gente, Vinha? Mas não é só com vocês. Não é só com vocês. E ela não morar num apartamento. Aqui do lado tem um... Você falou com ela esses dias de um negócio abandonado aqui na rua? Ah, um prédio abandonado ali na esquina? Sim. Que dá desculpa de construir tudo. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Não dá pra ver nada. Só o Dudu. Na hora que eu vi, eu vi pelo celular e ela... Nada. E você também não conseguiu vendo? Não. Ela puxa meu cabelo assim. Com tudo. Nem vi. A Vitória que não puxou a linha. Não. Não. Eu tô tentando de assassinar. Se é alguém que eu conheço. Não. Não tem que só conhecer. Não foi só com você, não. Ela tem um papo. Mas será que, tipo, igual ela falou. Será que nesse prédio abandonado, será que ela não fica por ali? O que é o prédio abandonado? É a construção, né? O lado do... É, na esquina. Vai na esquina. Não dá pra saber se é o arroz, é ele? O que que é o... Eu vou entrar lá. No meu canal. Vai entrar. Vai ter. Vai ter o apêndio que fica lá dentro. É. Mas de dia não pode sair agora. Não. Não. Noite. Preparada. Eu já... Porque ela só vem de noite. É a segunda vez que ela aparece? Terceira? Terceira? Então... Foi bem na hora que vocês gritaram e eu acho que daí... Já tá parada a pessoa ali do lado do muro. E aí na hora que gritou... E daí, tipo, já ficou preparada. E aí na hora que ela já correu o rato? É. Correu o carro? Tem... Tem um rato aqui, eu tenho? Tem. Tem. E ela... Porque que ele... E ela não... Porque elas brigavam sozinhas. Porque... Deve ter escutado, né? E o portão tem um delenho na hora de abrir. Vamos. Vamos fazer o teste? Demora. Bruno, você fica escondido na tela do carro. Eu vou falar assim, abre o portão. E abre ele. E abre ele. E eu vou estar com uma barra em pé. Eu vou ficar aqui dentro. Não sai, eu não saio lá fora não. A gente se troca aqui dentro, porque eu não saio mais antes. Porque daí falando pra mim já lá vem... Não, você tá louco, tá com isso? Muito pesado. Veja só assim, gente. Só ver... Ó, fica cobrindo na tela do carro. Não, vai fazer o controle. Galerinha, vou fazer o seguinte. A gente já sabe que a gente vai sair. A gente deu um tempo bom aqui. Eu tô com uma barra de ferro. Eu vou assim, abre o portão. Vamos ver. E vocês? Eu abro. Calma. Abre o portão aí. Vai com o portão aí. Vou sair. Hisp Анfkel? C Quantas, oh quentão. Transcrição e Legendas Pedro Negri